1h51, vamos falar do Bello? Botafogo! O que temos de novidades, Iago Sarinho, aí do Botafogo da Paraíba? Bora, vamos falar rapidinho aqui do Botafogo, né? O time ontem apresentou oficialmente, né? Os três jogadores que a gente já vinha falando aqui desde o começo da semana. A gente já tem anunciado. É, quem... quem... quem tava acompanhando... A gente anuncia, o Botafogo apresenta. Trouxe, portanto, o Wesley Dias, né? Volante, chegando do Sampaio Corrêa. O Bismarck, a gente já tinha falado também. Meio campo tava sem clube, né? Há 18 meses sem jogar. Enfim, tinha sofrido uma punição da FIFA. E agora tá autorizado a voltar a jogar e vestindo a camisa do Botafogo. E por fim, também o Matheus Andrade, né? Atacante, que chegou em contrapartida à liberação do Botafogo. O Vitor Braga, ele volta pro 15 Piracicaba, né? O Matheus, como eu já tinha falado ontem também, não é um cara que tá no mesmo nível do Vitor Braga, não. Então, é um jogador até que tem muita gente reclamando, dizendo que não vai ser solução e tudo mais. Eu acho que é um cara que vem realmente aí pra ser opção mesmo, não vem pra ser titular na equipe do Botafogo. Por isso que eu tô na expectativa que o Botafogo ainda anuncie mais um atacante nos próximos dias pra fechar essa pequena reformulação dentro do elenco, que na realidade não é nem uma reformulação, porque na realidade é uma recomposição das peças que saíram, né? E da necessidade que o clube já tinha por ter poucos jogadores desde o princípio da montagem desse grupo, né? Então, é um grupo que é muito limitado em quantidade mesmo. Além de que tem problemas também em relação à qualidade, a gente tem visto isso em campo, né? Então, chegando o Bismarck, que tem uma expectativa aí de que ele já possa ficar disponível pra esse jogo de segunda. É um cara que não vai ter condições de fazer 90 minutos, né? Enfim, muito tempo parado. Ainda que esteja bem fisicamente, como eu falei também ontem. E o Wesley talvez seja o cara que chegue mais pra jogar mesmo, né? É um jogador que o Diá conhece, já trabalhou com o Diá duas vezes, né? Então, é a terceira vez que ele vai estar trabalhando num clube com o Francisco Diá. Então, é um cara que, estreando, confia, acredita, né? Falou nele, né? O Diá disse que era um cavalinho, né? Ou seja, é um jogador de intensidade, de impulsão física, né? De pegada. Um cara ali pra estar à frente da defesa, né? Dando a proteção que o Diá tanto gosta pra poder, justamente, liberar os laterais. Esperamos que não seja um cavalo de troca. Exatamente. Eu, inclusive, espero na segunda-feira. Acho que o Botafogo deve jogar com o Eric, na direita. É um cara que tem uma condição ofensiva muito boa, né? Então, talvez o Diá, tendo a esse volante, que ele confie mais pra fazer a proteção, a possibilidade até dele jogar com o Eric. Apesar que o Lucas Mendes, que é um cara que tem mais cancha e já tá bem fisicamente, né? Um jogador que tá pronto. Na realidade, na lateral direita, o Botafogo tem duas boas opções. Eu gosto do futebol dos dois jogadores, apesar que o Lucas, eu acho que não jogou ainda a bola que ele tem. Porque é um cara que a gente conhece de outras passagens. Acho que é um jogador que, quando trouxe, a gente falou muito bem dele. Eu tô esperando mais do Lucas Mendes ainda, com a cabeça do Botafogo. E se ele bobear, o Eric tá pedindo passagem também. Então, ter essa disputa na direita ali tá boa. Infelizmente, do lado esquerdo, não tem esse mesmo nível, né? Porque você tem o Léo Kovic e o Léo Campos. O Léo Campos, enfim, todos os problemas que a gente já sabe que rolaram com ele e tudo mais. Já abordamos isso em Nemazio, o extracampo, né? E dentro de campo, ele também não vinha sendo essa coisa toda, né? É até um cara que apoia bem, né? Apoia bem, eu gosto da coisa. Tem qualidade de cruzamento e tal. Se apresenta, chuta de fora da área. Às vezes até marca, marcou pro campeão. É, tudo contra, né? Talvez, tava assim, tá assim, velho, veneno, veneno. Parecia um golaço, né? Foi, foi. Pensava que era o gol bonito. Foi o gol bonito. Foi o Vene que não foi pro time dele. E aí, quando... Mergulho, dá um mergulho na volta. Mas aí é um cara que, de repente, tendo uma proteção melhor também, pode ser essa alternativa do Wesley, a chegada do Wesley. Pode ser que o Dia possa voltar a utilizá-lo, né? Em vez do Léo Pobic. A gente espera que ele dê essa volta por cima, né? É, claro. Ele tem futebol, ou ele... Vamos ver o que é que dá, né? Bem comentado, né? Enfim, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver o que é que dá. Primeiramente, é um prazer enorme, né? Estar vestindo a camisa do maior da Paraíba. Espero deixar minha marca. Espero ajudar a equipe a chegar aos objetivos traçados pela diretoria. É, tomara que a gente possa fazer bons jogos, né? E eu possa ajudar a equipe da melhor forma. Pra mim, é uma satisfação imensa estar jogando num grande clube. Bom, eu gosto de jogar pro lado esquerdo, né? Minha posição de origem. É onde eu tenho muitas opções, né? De cortar pra dentro, de ter o passe. Então, é a característica de ir pra cima, né? Sempre estar ali buscando o gol e ajudar a equipe. No início da minha carreira no E-Casa, eu trabalhei com um professor, né? Uma passagem que foi muito boa pra mim. Porque logo após, eu fui para o São Paulo. Mas foi muito bom. A passagem que eu tive com ele foi muito de aprendizado pra mim, né? Pelo grande profissional que ele é. Foi muito bom, foi legal. É, Bismarck, você passou, já tem um tempinho, né? Que você não atua. E muitos torcedores ficam curiosos, né? Por que você tá há tanto tempo sem atuar? Se foi um contusão, o que aconteceu? O que aconteceu pra você passar tanto tempo parado? Você vinha mantendo a sua forma física antes? Não, eu tenho um CT, né? Que vinha mantendo a minha forma física. Não só através de CT, mas também em outros clubes como o E-Casa, com o Barbalho, que são de minha cidade. Então, eu tava sempre mantendo a forma, né? E o motivo de ter passado tanto tempo parado foi só uma briga que eu tive com o meu ex-clube da Arábia, né? E aí, pelo fato de ter que pagar uma punição e eu não ter que querer pagar, então eu preferi ficar esse tempo parado do que pagar a multa. Então, esse foi o motivo. Mas nunca foi lesão, não foi...